Viva a Vida! Hoje nós vamos falar sobre os profissionais de saúde que lidam diariamente com a doação de órgãos e também, claro, os transplantes. É um misto, viu gente, de luto e esperança. Olha só! Ao longo do tempo, a medicina foi sofrendo mudanças, recursos mais aprimorados, novas tecnologias, mas tem um papel que foi e sempre será imprescindível, o dos profissionais da saúde, que antes de se colocarem em qualquer outra versão, são seres humanos. Esta é a enfermeira Adriane. São 10 anos dentro do hospital, cinco deles dedicados a uma comissão especial para transplantes. O Hospital Santa Isabel, em Blumenau, é referência no assunto. Por isso, é a única instituição de saúde de Santa Catarina que conta com profissionais dedicados exclusivamente para este propósito. A gente busca identificar potenciais doadores dentro do hospital, acompanhar os médicos no diagnóstico, fazer a notificação à central de transplantes e, por fim, acompanhar os familiares e fazer entrevista familiar para a doação de órgãos. O psicológico precisa ser forte. Ao mesmo tempo que se comunica a morte para uma família, se dá vida à outra. A gente está ligando para o senhor porque surgiu a doação de um rim compatível com o senhor. A gente gostaria de verificar se está tudo certo com o senhor para vir para o hospital para fazer o transplante. Realmente, acho que quem está na fila de transplante sabe que quando o telefone tocar e ter essa possibilidade de vir para o hospital fazer o transplante é a chance, é uma segunda chance de que a vida continue com uma certa qualidade que às vezes não tem precisando de um transplante. Eu acho que a gente consegue ver aqui na prática esses dois lados e acho que como profissional para nós compensa. Compensa muito a gente vivenciar a dor de uma família, de um lado, mas do outro a gente vê o quanto a dor de uma família que disse sim é gratificante lá do outro lado para aquela família, para aquele paciente que está recebendo. Com a enfermeira Carla não é diferente. Ela trabalha diariamente com pacientes que estão à espera de um novo órgão. Ou com aqueles que acabaram de transplantar. No local são feitas cirurgias de transplante de coração, rins, fígado, córneas e pâncreas. O nosso setor é responsável por receber os pacientes. Quando eles vêm fazer o transplante, a gente faz toda a parte de preparo desses pacientes para encaminhar para o centro cirúrgico. E o pós-transplante também é feito com a gente. Então, no momento que a gente recebe eles, é muito gratificante. A emoção que eles têm e a fala em comum de todos eles é a mesma, por eles estarem nascendo de novo. Eles são muito gratos à vida. Coisas simples do dia a dia que a gente faz, como beber um copo de água, para eles o líquido é restrito. Então, a gente também aprende muito com eles. Trabalhar no setor de transplantes vai muito além da dedicação e cuidado com os pacientes. O vínculo faz com que a vitória de um seja de todos. E a trajetória é marcada por momentos inesquecíveis. Um caso especial que me toca muito é um menino que tem a idade da minha filha. O meu nome dele é Matheus, tem 16 anos. Então, quando eu vejo ele com a mãe dele ali nessa luta diária constante, eu me coloco mais ainda no lugar dessa mãe e dessa criança, que é uma criança que está ali, né? E a luta dele por viver. Então, não tem como não se comover, não tem como não agarrar a causa e lutar e pedir para que as pessoas doem órgãos mesmo. Em todas as histórias, as equipes têm papel fundamental. Os profissionais de saúde que trabalham com transplantes não são só aqueles responsáveis pela cirurgia, mas também os que trabalham no pós-operatório e no pré, como é o caso destes médicos e enfermeiros que estão diariamente nesta sala de hemodiálise, com dezenas de pacientes à espera de um rim compatível. Isso é uma satisfação muito grande, você dar essa possibilidade para que o paciente tenha uma qualidade de vida maior, que ele possa sair da máquina, que ele possa voltar a ter uma vida mais, tanto no trabalho como em família, muito mais próxima do normal, que não tenha que vir aqui fazer sessões de hemodiálise. Então, a gente possibilitar que isso possa ocorrer é uma satisfação muito grande. Eu acho que o que marca muito são os pacientes que vêm, que estão muitos já há anos, que estão fora da diálise hoje, que já tiveram filhos, que já tiveram, enfim, já retomaram sua vida normal. Então, quando a gente vê esses pacientes hoje, a gente realmente sente que o esforço valeu a pena. O trabalho de médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas começa desde o diagnóstico de um possível óbito por morte encefálica. Passa pelos cuidados que antecedem a cirurgia, a verificação de compatibilidade, a logística para o transporte dos órgãos e pacientes e depois o transplante e o pós-operatório. E é por meio destas mãos que pessoas podem começar a viver a vida novamente. A dor deles, nesse momento, poderia ser a alegria de muita família, né? E que poderiam... O amor que ele tem por aquele ente querido, né? Que ele perdeu, poderia salvar várias vidas, né? E fazer o bem é muito bom. Isso é uma coisa que... Só Deus para explicar a emoção e a sensação de viver isso no dia a dia. É realmente muito emocionante. Amanhã, no último episódio da nossa série Viva a Vida, nós vamos falar daqueles pacientes que já foram transplantados e que já receberam um novo órgão. Não dá para perder, né? Amanhã, aqui no Balanço Geral. Até a próxima.